Hoje completa 11 dias que a polícia tenta prender o serial killer Lázaro Barbosa. As buscas continuam. Neste sábado, os agentes estão bem próximos de um possível novo esconderijo do serial killer. Veja o vídeo para saber mais detalhes. Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal Momento Verdadeiro. Aqui você fica bem informado. Dando seguimento à cobertura do caso Lázaro, falo sobre os últimos acontecimentos mais importantes. Sem enrolação, hoje de manhã, um morador de Águas Lindas, de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal, afirmou que viu o fugitivo Lázaro Barbosa se escondendo em uma gruta e acionou a polícia. Imediatamente, os policiais montaram um cerco no local para tentar capturá-lo, mas ainda não conseguiram. As equipes das forças de segurança deixaram a base de comando no Distrito de Cocalzinho de Goiás, antes das 8 horas da manhã, e foram em direção a Águas Lindas. Policiais de elite, das polícia civil, militar e federal, fazem as buscas. Durante os trabalhos, são usados helicópteros, drones com visão térmica, cães farejadores, equipamentos com visão noturna e forte armamento. No entanto, Lázaro tem habilidades de caçador e conhece muito bem a região. No decorrer do dia, as equipes percorrem a região de carro, a pé e a cavalo, em busca de rastros que possam ajudar a encontrá-lo. Hoje, completa uma semana que o dono de uma fazenda em Cocalzinho de Goiás e o pai dele foram baleados por Lázaro. Isso aconteceu no último sábado, dia 12 de junho. Eles seguem internados em um hospital de Anápolis. No mesmo dia, o suspeito invadiu outras propriedades de Cocalzinho, fez um caseiro refém e exigiu que as pessoas ficassem semi-nuas e cozinhassem para ele. Lázaro está fugindo da força-tarefa com mais de 200 policiais há 11 dias. Para não perder nenhuma atualização do canal, inscreva-se e ative o sino. No vídeo anterior, falei de outra tentativa de prender o Lázaro que não deu certo. Para facilitar, criei uma playlist só com notícias sobre o Serial Killer de Goiás. Eu fico por aqui. Deixa seu like para ajudar o canal. Obrigado pela audiência e eu volto em breve com novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Obrigado.